Boa noite a todos vocês, estamos aqui com a nossa deputada federal do PCdoB, Jô Moraes, que foi hoje agraciada pela Câmara Municipal de Contagem. E estamos aqui também para colocar que Contagem está firme na pré-candidatura de Jô Moraes para o Senado Federal. Um forte abraço e Contagem tem muito a ganhar com essa guerreira que é a Jô Moraes. Olha, gente, eu estou muito feliz porque eu sou homenageada por um jovem que tem a idade de ser meu neto, mas que entrou na política para valer, com coragem, sobretudo com sensibilidade para cuidar das pessoas. Agradeço, Jô Moraes, estou obrigada pela homenagem e tudo que você faz por Contagem. Um forte abraço.